Rafael é um jovem feliz, sonhador e inteligente. Aos 26 anos, o rapaz que poderia estar no auge, passa os dias medicado. Há seis anos, ele não sabe mais o que é qualidade de vida. Sente na cabeça aquilo que é considerada a pior dor do mundo. Eu passo as piores dores que um ser humano pode sentir na vida. Eu tenho que estar 24 horas tentando achar um equilíbrio emocional dentro de mim para conseguir suportar essa pressão que eu passo dentro da minha cabeça. Formado em análise de desenvolvimento de sistemas, ele lembra com saudades de quando tinha uma vida normal. E a dor ainda não era constante. Hoje eu não consigo fazer nem 80% do que eu fazia antigamente. Eu ainda tento, para falar que eu ainda não faço nada, mas eu ainda estou tentando fazer tudo, tudo que eu gosto, para não ficar sentindo aqui na minha cabeça. A doença que o Rafael enfrenta é rara. É a nefralgia do nervo intermédio. Ela causa uma dor insuportável em um ouvido, como se fosse choque elétrico na cabeça. O Rafael sente isso praticamente 24 horas por dia, já que os remédios não fazem o efeito esperado. É uma doença que mais parece tortura. Pode causar problemas psicológicos, acabar com o sossego e com a capacidade de realizar qualquer tipo de atividade. A família já não sabe mais o que fazer. Em Goiânia, as possibilidades de tratamento já se esgotaram. Uma cirurgia doada por um médico alemão permitiu que Rafael voltasse a dormir, mastigar e até respirar normalmente. Mas o problema não foi resolvido de vez. E Rafael foi diagnosticado com uma síndrome ainda mais rara. E a dor ainda persiste. São seis anos procurando um diagnóstico, sentindo uma dor insuportável no ouvido. Todos nós aqui, amigos, familiares, estamos dando força para ele. Falando assim, Rafael, nós estamos juntos. O que for preciso, atravessar esse planeta para poder curar você, nós vamos. Mas eu penso assim, o que é estar no lugar dele, sabe? Porque só ele para dizer o que é sentir 24 horas de dor constante no ouvido, que é uma região tão sensível, né? No mundo todo, menos de 150 pessoas passam por um problema de saúde semelhante ao do Rafael. Para ter uma noção, o nervo em que causa toda essa dor é da espessura de dois fiozinhos de cabelo apenas. E para entender o que se passa nessa região da cabeça em que está esse nervo, o Rafael precisa fazer uma ressonância magnética de alta definição. Esse exame só pode ser feito por um tipo de máquina, que se encontra hoje no Brasil, dentro da Universidade de São Paulo. Os médicos pediram para fazer uma ressonância magnética para mostrar esses nervos do Rafael. A gente não conseguiu captar bem e eles falaram só na USP. E a gente foi descobrir que existe uma máquina lá que custou 40 milhões de reais. Só tem notícia na internet desde 2015, é uma máquina escondida mesmo pela USP. E para acessar é muito difícil. Eu levei o Rafael lá, falei com os médicos, falei com os responsáveis do Instituto de Radiologia da USP e foi totalmente negado. Só depois de conseguir fazer o exame, a família vai buscar um tratamento na China. É a última alternativa para a cura do Rafael. E para a viagem acontecer, a família precisa de ajuda novamente. Agora, por meio da rifa solidária, Rafael, você vai voar. Com mais de 40 prêmios, como jantares, viagens, roupas e acessórios doados por empresários de todo o país, com o objetivo único de ajudar. A luta é diária para devolver a vida ao Rafael. Ele ainda sonha em ser piloto de avião e alçar voos ainda maiores. Quem sabe ter um filho e poder voltar a ter objetivos e a vontade de lutar por eles. Sonhos que só se tornarão reais depois da cura. Por isso que a gente precisa de ajuda quando é doença rara, em todos os sentidos. Precisa no diagnóstico, precisa no tratamento, precisa no dinheiro, precisa em tudo, sabe? É uma coisa assim que a gente pede ajuda, assim, fala assim, precisamos de ajuda. Do que vocês puderem nos ajudar, seja com uma contribuição na rifa, seja com uma palavra amiga, seja falando assim, não, eu vou colocar você em contato com um médico, com um profissional do governo que vai conseguir te ajudar, te facilitar. Qualquer coisa a gente precisa de ajuda, sabe? Tira uma foto da tela da TV, gente, se você pode, quer ajudar de alguma forma, se você pode ajudar o Rafael, entre num site. É um site, né? Benfeitoria.com barra Rafael, você vai voar. Benfeitoria.com barra Rafael, você vai voar. Esse é o site. Lá você vai ter todas as informações sobre o tratamento e o valor necessário que ele precisa. Agora, esse telefone que está aí não é Pix, viu? Ele é telefone para você falar com a família, através desse número que aparece no vídeo, que é o 996476174. Repito, não é Pix, não é chave Pix. É o número para você mandar mensagens e obter mais informações com a família de como você pode ajudar. 996476174 é a chance para você ajudar.